Vigilância apertada na estrada que liga a Osta ao Monte Branco, a Itália. De acordo com as autoridades, na última noite caíram cerca de 20 mil metros cúbicos de pedras na zona de Cormaior. O túnel do Monte Branco esteve encerrado algumas horas. As pessoas deslocadas devido às derrocadas dos últimos dias serão compensadas, diz a Proteção Civil.